Em Rolândia foram registrados 10 homicídios até agora em 2012, número baixo se comparado a anos anteriores. Segundo a Polícia Civil, a maioria dos crimes que tiraram a vida de pessoas em Rolândia tem envolvimento com o tráfico de drogas. É, veja bem, houve um decréscimo muito grande, em torno de 50%. No mesmo período, setembro do ano passado, nós nos encontrávamos com 21 homicídios registrados na cidade e 23 tentativas de homicídio. Esse ano, devido ao reforço no policiamento e as constantes prisões, nós estamos com 10 homicídios e 14 tentativas. Esses homicídios, a maioria é relacionado ao tráfico? Nós acreditamos que 70% seja devido à traficância. E os outros? Nós tivemos latrocínio, um elemento que foi morto dentro do estabelecimento comercial pelo proprietário do comércio e uma briga de bar. Desses crimes, na sua maioria, estão esclarecidos pela investigação da polícia? Hoje nós estamos com a resolução aqui em Rolândia de 90%. E para isso, a polícia conta muito com a ajuda da população, não? Sem dúvida. A maioria dos esclarecimentos se deram depois do recebimento de denúncias anônimas. Aí, os policiais se deslocam, verificam a veracidade das informações e efetuam as prisões baseado naquelas informações. Esse número baixo de homicídios, se comparado ao ano passado, se deve exatamente ao que, Márcio? Há aumento pela polícia militar do patrulhamento na cidade, visto que uma pessoa, vendo a viatura inconstante, ronda pela cidade, ela fica um pouco aquada em carregar consigo uma arma e, com isso, diminui bem o aumento do número de homicídios. Isso traz uma sensação de segurança maior à população? Sim, sem dúvida, porque o policiamento na rua, o policiamento ostensivo, vislumbrado pela população, dá uma sensação maior de segurança. Rolândia está bem em relação também às cidades vizinhas em que o número de homicídios está alto? É, as vizinhas nossas aqui tiveram um aumento no número de homicídios, enquanto Rolândia conseguiu, após a chegada do Dr. Valdir Fernandes, e a implementação de um sistema mais rígido pela polícia militar diminuir os homicídios da cidade. Torcer para que nada de pior aconteça o restante desse ano. Torcemos que fique nessa média, né, que fechemos o ano nesses 10 homicídios.